Chega de tanto chorar, chega de tanto sofrer Tudo vai mudar pra você, a vitória Deus vai te dar E todos os teus sonhos, e tudo o que você desejou O que está em seu coração, Jesus pode realizar Chega de tanto chorar, chega de tanto sofrer Tudo vai mudar pra você, a vitória Deus vai te dar E todos os teus sonhos, e tudo o que você desejou O que está em seu coração, Jesus pode realizar E se você se entregar, e em Deus confiar Tudo será um novo amanhecer E nunca mais vai chorar, nunca mais vai sofrer Ele te dá nova razão pra viver E se você se entregar, e em Deus confiar Tudo será um novo amanhecer E nunca mais vai chorar, nunca mais vai sofrer Ele te dá nova razão pra viver Todos os teus sonhos, e o que Deus tem pra você Ele vai realizar, basta crer e confiar Chega de tanto chorar, chega de tanto sofrer Tudo vai mudar pra você A vitória Deus vai te dar E o que você desejou E se você se entregar, e em Deus confiar Tudo será um novo amanhecer E nunca mais vai chorar, nunca mais vai sofrer Ele te dá nova razão pra viver E se você se entregar, e em Deus confiar Tudo será um novo amanhecer E nunca mais vai chorar, nunca mais vai sofrer Ele te dá nova razão pra viver Jesus te ama, Jesus te ama, Ele ama você Jesus te ama, Ele ama você Jesus te ama, 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 Jesus